20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas, os deputados, registrem sua presença no registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Veto nº 2 de 2023, em turno único de autoria do governador Romeu Zema Neto, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2023. Na condição de relator, passo a emitir o parecer. Parecer sobre o veto parcial nº 2 de 2023, referente à proposição de lei nº 25.232. O governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 90, combinado com o artigo 70 da Constituição do Estado, opôs veto parcial à proposição de lei nº 25.232, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2023. As razões do veto foram encaminhadas por meio da mensagem nº 2 de 2023, publicada no Diário do Legislativo, de 13 de abril de 2023. Constituída esta comissão nos termos do artigo 222, combinado com o artigo 111, parágrafo 2º do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir o parecer. Conforme a mensagem, os órgãos afetos ao objeto da proposição entre os quais a Secretaria de Estado de Governo e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão manifestaram-se favoravelmente ao veto do parágrafo 4º, do artigo 9º e do artigo 17. O parágrafo 4º do artigo 9º, inserido por meio de emenda parlamentar, estabelece a exclusão das suplementações e dos remanejamentos das emendas impositivas. Aqui se refere o parágrafo 6º do artigo 160 da Constituição do Estado, do limite de 30% da despesa fixada para abertura de créditos suplementares pelo Poder Executivo. O governador do Estado alegou que o parágrafo vetado contraria o inciso 7º do artigo 167 da Constituição da República, que proíbe a concessão ou utilização de créditos ilimitados. Ele salientou que, conforme o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, as suplementações e os remanejamentos de emendas parlamentares não se executam a vedação constitucional apresentada. E, dessa forma, a prática objetivada pelo dispositivo vetado é tida como irregular, caso as emendas parlamentares não sejam computadas no percentual limite de suplementação. Sobre isso, lembramos que, no relatório técnico sobre as contas de 2019, o Tribunal de Contas de Minas Gerais mencionou a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 72 milhões referente ao remanejamento de emendas parlamentares individuais, que não foi computado no limite de suplementação do Poder Executivo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 9º da Lei nº 23.290, de 9 de janeiro de 2019, a Lei Orçamentária Anual para 2019. Assim, o Tribunal recomendou ao governo do Estado que se abstenha de desonerar do limite percentual de suplementação orçamentária determinadas despesas, tais como os gastos com o pessoal e emendas parlamentares. Já o artigo 17 autoriza o Poder Executivo a utilizar o recurso remanescente da manutenção e desenvolvimento do ensino, o MDE, para investimento na remuneração, no aperfeiçoamento e na valorização dos servidores públicos, das carreiras dos profissionais da educação básica, do Estado, instituídas pela Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, para fins de cumprimento do percentual mínimo definido no artigo 212 da Constituição da República. A respeito desse dispositivo, o governador do Estado ponderou que há incorreção técnica ao estabelecer, de modo taxativo, a utilização do recurso remanescente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, na remuneração apenas das carreiras instituídas pela Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, quando os fins pretendidos pelo constituinte derivado, nos termos do artigo 212, alinhar, da Constituição da República, seria a utilização dos recursos remanescentes a todos os profissionais da educação básica em efetivo exercício. Nesse sentido, ressaltamos que também há carreiras de profissionais da educação básica do Estado, instituídas pela Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, pertencentes à Polícia Militar. Cabe ainda destacar que as despesas realizadas com recursos do Fundeb devem ser orientadas pela legislação federal, em especial pela Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Dessa forma, entendemos que os argumentos apresentados pelo governo do Estado procedem. Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial, nº 2 de 2023, referente à proposição de lei nº 25.232. Este, ao parecer, está em discussão ao parecer. Presidente, pela ordem. Pela ordem, para discutir. Presidente dessa comissão especial, Cássio Soares, deputado doutor Maurício, esta comissão especial, ela tem um caráter de discussão do veto do governador Romeu Zema Neto, aqui tem que nominar para que aqueles que nos acompanham e acompanham o debate da educação saibam do que é que se trata. Primeiro, ainda nesta manhã, nesta casa, na comissão de educação, nós verificamos que o governo de Minas abre mão de receitas do ICMS que, neste ano, somarão mais de 13 bilhões de reais, assim como abre mão de regulamentar o ICMS para a educação. No entanto, talvez, pela motivação de ataque à educação, como vem fazendo sistematicamente, o governador Zema, que nos outros anos, porque parece que agora só que é governador, não vetou o repasse que nós estamos discutindo. E o debate em epígrafe traz para a gente uma reflexão que é a seguinte. quando é para proteger aquilo que tem tratamento especial no Estado, o governo lembra do veto. Mas quando é para dar tratamento de equidade naquilo que é a educação de fato, ele promove veto. E promove o veto aliando a um descompromisso com os servidores, e com toda a educação do Estado de Minas Gerais. Como membro desta comissão, gostaria de destacar as incorreções desse veto e pedir aos deputados que possam se sensibilizar para o pedido que vem fazer. Porque, senão, é só protocolar. Vimos aqui a comissão e, por dois a um, eu vou repetir o jargão da deputada Beatriz, que sempre diz, vem para perder, mas perco trazendo as razões pelas quais luto e morro. Porque este veto, além de incoerente com os anos anteriores de execução do orçamento, ele apresenta, sim, uma incoerência que dá prejuízo e causa prejuízo mesmo, porque nós estamos tratando aqui do que não é disponibilizado pelo governo para o funcionamento da educação. Primeiro, e são sete pontos importantes, a emenda ela é autorizativa e não impositiva, diferente do que aponta o texto pela manutenção desse veto do governador. Depois, a emenda assegura que no caso de eventual recurso remanescente do MDE, o Estado estará autorizado a investir na remuneração, no aperfeiçoamento e na valorização de servidores públicos que integram as carreiras instituídas pela lei número 15.293 de 5 de agosto de 2004 para fins do cumprimento do percentual mínimo de 25% que os recursos devem ser destinados à educação. A emenda ela está em conformidade com a lei de diretrizes e bases da educação. Portanto, o veto vai se demonstrando um veto político, ou seja, um projeto político. A Constituição Estadual do seu artigo 201, o Estado aplicará anualmente nunca menos de 25% da receita resultante de seus impostos, incluída a proveniente e de transferências na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Estou citando a lei 9.394 de 96. No artigo 70, considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a, um, remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. Passo ao terceiro ponto das inconsistências do texto. A utilização dos recursos do Fundeb, assim como o rateio de eventual saldo, está disciplinada por meio da Lei Federal 11.413 de 2020. O artigo 26 diz ainda, excluídos os recursos que tratam o inciso terceiro do capítulo do artigo 5º desta lei, proporção não inferior a 70% dos recursos anuais totais dos fundos referidos no artigo 1º desta lei, será destinado ao pagamento em cada rede de ensino da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Parágrafo 1º para os fins do disposto no caput desse artigo, considera-se inciso 2º Profissionais da educação básica, docentes, profissionais do exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica. Inciso 3º Efetivo exercício à atuação efetiva no desempenho das atividades dos profissionais referidos no inciso 2º deste parágrafo associada à regular vinculação contratual temporária ou estatutária com o ente governamental que o remunera, não descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador que não implica em rompimento da relação jurídica existente. Vou ao quinto ponto da inconsistência. Os recursos do MDE não podem ser utilizados para pagamento de aposentadorias e pensões. Vamos lá. A instrução normativa número 2 de 2021 regulamenta o cômputo das despesas na manutenção do desenvolvimento do ensino, o MDE, e a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, pelo Estado e pelos municípios. Ora, aqui a gente vê a inclusão dos municípios e a pauta municipalista hoje foi clara. o prejuízo dos mãos dadas e dos projetos de lavar as mãos do Estado repassa aos municípios que, em curto prazo, vão ter que assumir todas as despesas. E aqui, o artigo 17, não constituirão despesas do MDE, aquelas realizadas com, parágrafo 2º, não serão consideradas na composição do índice de aplicação mínima do recurso do MDE os gastos com inativos e pensionistas da área de educação. O sexto ponto, que também nos motiva trazer aqui esse debate sobre o veto número 2, neste parecer de turno único, é que a emenda não é taxativa, somente elenca os profissionais que estão na carreira da educação básica. Isto é importante porque, em que pese qualquer divergência, nós temos abertura, inclusive, da presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada Beatriz, para que a gente aponte um caminho daquilo que o próprio governo, nós podemos dizer que é o quinto ano deste governo e agora nós estamos entendendo que o ataque, ele vem mais forte. por isso, o governo confunde MDE com o rateio dos recursos do Fundeb, que em tese são somente para servidores em efetivo exercício, que não tem relação com a emenda. O rateio dos recursos do Fundeb estão previstos na lei 14.113 de 2020 e na instrução normativa 2 de 2021 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que se fez presente hoje nessa casa por meio do conselheiro Terrão. Por isso, eu estudei a matéria para que a gente pudesse junto vir aqui dialogar para que a gente tivesse condições da retirada deste veto número 2, pedindo ao presidente e também ao excelente deputado que aqui juntos, doutor Maurício, compõe esta comissão. Por fim, a instrução normativa número 2 de 2021 do Tribunal de Contas do Estado diz o seguinte, esse é o artigo 9º, os recursos do Fundeb, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelo Estado e pelos municípios no exercício financeiro em que eles forem creditados em ações consideradas como MDE para a educação básica pública na rede pública de ensino, conforme disposto no artigo 70 da lei número 9.394 de 20 de novembro, de dezembro, perdão, de 1996. Deputado presidente Cássio Soares, eu cumpro aqui com o dever de fazer a contraposição ao que a consultoria nos traz, com todo o respeito, um debate altamente técnico que me permita quem acompanha ter até dificuldade de compreender se ora a gente está defendendo ou o que está se defendendo, neste caso defendemos a emenda que foi vetada pelo governador. E ao dizer em letras garrafais, quando a gente escreve bem nítido para que todos entendam, houve uma mudança de comportamento do governo, deputado Cristiano da Silveira, que bom que está aqui, esta comissão não me permitiu no mesmo horário participar da comissão de assuntos municipais e regionalização, deputado Cássio. Portanto, o deputado Cristiano se soma aqui e tenho certeza que como bloco democracia e luta, nós viemos aqui solicitar e sensibilizá-los para que a gente pudesse retirar de votação e pudéssemos ter mais tempo para debater, eu tenho certeza que nós conseguiríamos convencê-los de alguns pontos técnicos para que a tomada de decisão política tenha um embasamento possível do impacto que terá na educação, uma vez que o próprio governo Zema aplica a emenda que ora rejeita nesses anos subsequentes. Houve uma mudança de comportamento? Acredito que não. O que houve foi o encorajamento de um governador reeleito que agora não se preocupa com mais nada. E eu tenho que trazer para o debate político que nós tentamos nessa casa que também os ativos da Fundação Caio Martins assim como a assunção dos servidores para a CEPLAG. Uma hora a CEPLAG pode cumprir com o exercício financeiro, outra hora não pode. À medida em que os interesses que não são os interesses da educação pública de qualidade que desejamos para Minas vem como uma afronta no sentido desse debate legislativo. Está claro que não somos governistas, mas que nós respeitamos aqueles que apoiam o governo. Por isso viemos dialogar e debater e reitero o pedido de que retiremos de votação este veto número 2. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Leleco. De antemão, peço desculpas por ter marcado o horário da reunião, no mesmo horário de outra reunião que a Vossa Excelência porventura tivesse. É que na primeira reunião de instalação no dia de ontem, o senhor não estava presente, a gente não soube dessa coincidência. sem problemas. Agradeço pela colaboração, continuo em discussão o parecer. Não havendo quem queira mais discutir, encerra-se a discussão. Em votação... Em votação o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O deputado Leleco vota contrário, registre-se o voto contrário do deputado Leleco, voto favorável do deputado doutor Maurício, deputado Cássio Soares também vota favorável, portanto, está aprovado o parecer. Agradeço mais uma vez a participação dos nobres colegas, deputado doutor Maurício, deputado Leleco, deputado Cristiano Silveira, deputado Carlos Henrique, a nossa consultoria, assessoria da Casa. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, determina a laboratura da Atenciar os Trabalhos. Obrigado. e aí a presidência de la Atenciar os Trabalhos. 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 Atenciar os Trabalhos.